Grande conquista para o shopping da Minhoca. Na sexta-feira, 1º de abril, foi depositado o primeiro pagamento do Programa de Transferência de Renda, o PTR. O auxílio, concedido às pessoas atingidas pelo desastre crime da Vale em Brumadinho, era aguardado há mais de três anos pelo grupo, que vive do comércio de iscas e itens para pesca, e viu o movimento cair cerca de 70%. O 1º de abril que vai ficar na história, né? Glória a Deus! Ai, que 1º de abril! Ninguém acreditava que o 1º de abril ia ser... que não ia ser mentira, que a gente ia receber o nosso Transferência de Renda. E caiu. Ai, mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, que eu falava assim, caiu! Aí nós gritamos, abraçamos com muita emoção, porque esse dinheiro vai salvar nós muito, muito mesmo. Então, ficamos muito satisfeitos e pedimos muito a Deus, que para correr, tudo bem. Uma luta que juntou todo mundo, né, na luta, e acabando, graças a Deus, a gente venceu essa luta. Né, está no começo dela, né, mas se Deus quiser que vai chegar até lá no final, tudo beleza. Essa é uma lágrima de alegria, de prazer, de saber que nós conseguimos a primeira conquista, e entre elas virão muitos outros, porque nós seguimos juntos, e se você tem direito, corre atrás, que não desanima. Porque a luta é muita, mas a vitória é certa. Tchau, tchau, tchau.